E aqui no sítio Carrasco, é porque a moto parece que tem vontade própria, quer ir sozinha Mas chega a dar vontade de mostrar tudo Quando ela parar, aí a gente volta Fala boi! É uma vaca Bom dia, ô amigo, se eu continuar indo direto aqui, eu chego aonde, hein? Ah, beleza, mas aqui já pertence ao Carrasco Da ladeira pra lá, né? Olho d'água de cima, né? Tá bom! Aí tem mais casas aqui pra baixo ou fica um pouco longe? Ah, beleza! É porque eu gravo esses vídeos pra botar no YouTube que o povo gosta de ver O nome do canal é Coisas de Arapiraca Depois se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na internet Aí eu vou voltar por aqui, que eu pensei que aqui ainda era Carrasco Vou gravar aqui em outra oportunidade Tem! Ah, então aqui é Olho d'água de cima Ah, sim! E é, né? Ah, beleza, beleza! Tá bom! Obrigado, viu? Vou voltar outra vez e eu volto por aqui Valeu e bom trabalho! Obrigado! Então, amigo, aqui já é Olho d'água de cima Que Deus abençoe a todos os moradores daqui de Olho d'água de cima E que em outra oportunidade eu volto pra gravar melhor aqui essa área Eu vou me conter só ali pelo Carrasco E peço a todos que não esqueçam do joinha Aquela serra ali é o Morro da Massaranduba Onde eu gravei naquela volta por ali Dá pra você ver o tamanho da distância que eu tô, né? Qual é a ladeira? Foi essa? Não, acho que a ladeira é outra, né? Que o rapaz falou Talvez seja essa a ladeira Eita ladeirinha abençoada Então voltamos aqui ao sítio Carrasco Vou ser sincero, nessas estrelas dá vontade do cara acelerar a moto Correr bem muito Bom dia! Mas eu lembro que eu posso cair, né? Aí eu vou devagarzinho mesmo Aí eu vou voltar por aqui Espero que também tenha saído à direita Se não tiver, nós voltamos de novo Bom dia! Olha uma revista Eita! A fila acho que tá já caindo Mas eu acho que não cai não Eita! Será que tem saída ali? Não tá sabendo Tem rei Aqui eu conheço O bom é que Tá tudo bonitinho agora Verdinho Tá chovendo O homem do campo Os sertanejos Como eu já falei Gosta, agradece Todo mundo Mesmo sem gostar do período chuvoso Mas vai usufruir-se do mesmo jeito Cada casa histórica, bonita Bonita aqui a região É divertido Passar por esse lugar Onde você nunca passou E muitas pessoas Você percebe que tão lhe vendo Oxe! Que munganga é esse? Esse camarada aí Mas o bom é que eu ando Sempre personalizado Com a farda Do canal Coisas de Arapiraca E todos sabem que eu sou Youtuber Influenciador digital É bonito o nome, né? Aqui é bonito Viu o lugar Eu vou só falar Só falar um negócio Aqui pra vocês Pra vocês terem ideia Aqui é o Morro Santo Da Massaranduba Lá na frente É o Morro da Micro Onda Da qual eu faço parte Moro em umas casas lá E aqui já tem Esses outros morros Aqui que eu não faço ideia Como é o nome Mas dá pra vocês Terem ideia Como é essa vista Bonita, né? E aqui tem esse outro alto Aqui Aqui também é bonito Bom dia E pena que não tenho eu Como parar e falar Com as pessoas Porque muitos Agora estão trabalhando Não tem muitas pessoas Nas ruas Só tem mais pessoas Aqui andando Que a pessoa pode falar É... Finais de semana Sábado ou domingo Nesse momento Não tem ninguém Bom dia Aqui é onde eu acho Se eu não estiver enganado Mora a família do Paulo Genilso E toda a família Um grande abraço Pra todos E agora Galerinha O que é que eu faço? Eu sei que se voltar Eu finalizo o vídeo Ali Lá na frente Foi por onde eu passei Naquele dia Que eu estava fazendo O giro Pelo Morro da Massaranduba Vocês lembram? Aí ficou Deu Mostrar E não mostrei Aí vou passar Por aqui E vou finalizar O vídeo Lá na frente Aí eu espero Se vocês Tiverem gostado Não esquece De se inscrever No canal E... Como é? Se inscrever no canal Apertar o sininho De notificações Pra ser avisado Todas as vezes Que eu postar um vídeo novo Bom dia Porque isso vai Me ajudar Bastante Pra eu estar fazendo Cada vez mais Esse tipo De conteúdo Então Voltei até aqui Aonde vocês Já conhecem Aqui a direita Eu chego lá na escola Onde eu já passei Aqui também É a região Do meu amigo Zé Seguinho Um grande abraço Pra Zé Seguinho Assim mais conhecido O nome dele E toda a família De um modo geral Que Deus abençoe Grandemente A todos As pessoas Que moram aqui Outros Que já estão Distante Morando Em outros estados São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Belo Horizonte Brasília Minas Gerais Maceió Aracaju Bahia Eita Pará Paraná Manaus Bom dia Todo esse mundo De Deus aí Que Deus abençoe Todas as capitais Do nosso Brasil Não dá pra falar O nome de todas Porque são 27 E no momento Só lembro de 6 Se não for É algo Desse Gênero Eu não fui aqui direto Mas Vocês já tem Uma noção De como é Aí vou Entrar aqui E finalizar o vídeo Muito obrigado A todos Pela compreensão E nos veremos Aí nos próximos vídeos Valeu galera Lembre-se que Essa que vocês Estão assistindo Aí já é Parte 2 A parte final E eu tenho A primeira parte Tá? E no canal Coisas de Arapiraca Um grande abraço Para todos Que Deus abençoe Grandemente Em nome De Jesus Tchau 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 Tchau